Música Shalom a todos, estamos em Parashat Kitavon. Nossa Parashat tem dois assuntos principais. O assunto do Bikurim, são as primeiras frutas que saem da árvore, que precisa trazer isso para o Betamikdash. E o segundo assunto principal são as bênçãos, as coisas boas que vão chegar para a pessoa que está fazendo a vontade de Hashem. E os castigos, as maldições que estão escritas para quem não vai fazer, não vai seguir o caminho de Hashem. Mas a gente precisa entender, tem no final dos castigos, tem escrito lá o motivo, por que pode chegar castigos para a pessoa. E lá está escrito que o motivo é, por causa que ele não serviu Hashem, Deus, com alegria. E não colocou alegria, não tinha alegria na vida dele. Mesmo que poderia fazer os mitzvot, mas não fez isso com entusiasmo e alegria. E a pergunta é, fazer sem alegria, qual o problema? Tem problema com isso? Tá bom, melhor fazer com alegria. Por que uma pessoa que não é alegre, então não tem alegria na vida dele, pode receber os castigos? Por que tem isso? Se a gente prestar atenção, no primeiro assunto do nosso paraxá, que está falando sobre permissias, tem escrito que todo o intuito, todo o objetivo dessa mitzvah, tem escrito no passuk, todo o intuito é para poder se alegrar de tudo, as coisas boas que Hashem te deu. Então, por que isso? O que tem a ver com isso? Então, a gente sabe que dentro desse trecho, que a pessoa que está trazendo as permissias, tem um trecho que ele vai contando. Ele vai contando desde a história de Lavan, que queria arrancar o povo de Israel, até a descida para o Egito e a saída do Egito, até chegar lá na terra de Israel. E a gente sabe, por que tem escrito que Lavan queria arrancar tudo? Tem escrito, a Rami ouve Davi. Lavan, ele queria exterminar o meu pai. O que quer dizer, queria exterminar o meu pai? Tem várias explicações. Uma das explicações é por causa que Lavan e Betuel, no momento que Eliezer, chegou para achar uma esposa para Yitzchak, então, queriam envenenar ele. Por que queriam envenenar ele? Por causa que temos uma alahá, que alguém que manda um mensageiro para casar uma mulher para ele, ele está confiando nesse mensageiro, e não sabe qual é a mulher que ele vai casar para ele. Está escrito, se esse mensageiro foi lá e de repente morreu, e nem avisou qual é a mulher que ele casou, então, a pessoa que mandou esse mensageiro não vai poder casar com qualquer mulher. Porque qualquer mulher, a gente não sabe, talvez é irmã, talvez é parente que não pode casar. Isso era o intuito de Lavan, matar esse mensageiro Eliezer, para Yitzchak não poder casar com ninguém, aí ia exterminar o povo de Israel. Por isso tem escrito que Lavan queria arrancar tudo. Mas se a gente presta atenção, essa história do que aconteceu, que está escrito no Midrash, e a gente fala isso na Agadá, não é uma coisa que poderia saber disso, Yitzchak, o próprio Yitzchak, ou Yaakov que nasceu de Yitzchak no final, não poderia saber disso. Uma coisa, um chesed, que Hashem fez para poder salvar que vai ter uma descendência do homem Israel. É verdade, a gente sabe que muito pouco das coisas que Hashem faz do bem para a gente, a gente sabe disso. E mesmo as coisas que a gente sabe, a gente não reconhece. É isso o ponto principal da nossa vida. Será que Hashem que é bondoso, tudo que interessa a ele para fazer o bem para a gente, será que a gente reconhece? Pelo menos o porcentagem pequeno das coisas que ele faz para a gente, ou a gente não reconhece? A gente fala no Teilim, Aleluia Tashem Kul Goim, elogia a Deus todos os povos, que Gavara Lenu Hasdor, porque Hashem, a bondade dele ficou muito grande para nós. Então, por que eles vão elogiar sobre a nossa bondade? A resposta é que nem a gente sabe sobre tantas coisas que Hashem faz para nós. A gente não sabe. então, pelo menos, as coisas que Hashem faz para nós, então a gente precisa reconhecer. É isso. E se a gente não reconhece o que Hashem faz, Hashem precisa colocar a gente dentro de uma situação difícil. aí, quando tem uma situação difícil, a gente começa a reconhecer. Ah, agora estou faltando, mas eu tinha tudo isso, o que aconteceu? Ah, de repente, a gente presta atenção que Hashem deu tantas coisas boas para a gente. Então, em outras palavras, Hashem fala para a gente, por favor, reconhece o bem que eu faço para você. se você vai reconhecer o bem que eu faço para você, aí, nesse momento, não vou precisar retirar isso para você sentir que eu estou te dando isso. É isso tudo o intuito do Bikurim. Você fala que a Amisrael foi para o Egito porque as tribos, infelizmente, tinham briga entre eles e não estavam reconhecendo o bem que Hashem faz para eles. então precisava ir lá para o Egito para sofrer, para ficar mais unidos e depois sair de lá. Então, todo o ponto do elogio para Hashem sempre começa com uma coisa que a gente não tinha, agora a gente tem. A pessoa que está trazendo as permissas, ele fala essa terra de Israel não é não é óbvio que eu que eu tenho agora frutas antes disso não tinha. Então, ele está reconhecendo o bem. Reconhecendo o bem é a receita para poder sempre receber o bem. É isso o ponto com os castigos que estão chegando. Porque Hashem, o que ele fala? Por que você não tinha alegria? Por que você não reconheceu o bem? Isso é a raiz de tudo. Alguém que reconhece que Hashem faz o bem para ele sempre vai fazer a vontade dele. Ele vai reconhecer que ele está dando tudo de bom para ele. É isso que vai levar Hashem continuando e dando o bem para ele. Então, a raiz é a receita por tudo e de reconhecer. Não precisa devolver para Deus. A gente não pode devolver e nem precisa que a gente devolve para Ele. A gente só reconhece como alguém que você está dando presente, uma criança, você está dando presente. Presentes, presentes e não reconhece. Então, não adianta continuar. É isso o ponto. Hashem fala eu quero perdoar para vocês sobre os pecados que vocês fizeram. Eu quero dar tudo de bom para vocês. Pelo menos reconhece. Como você reconhece? Quando você fica alegre. Você olha as coisas positivas que vocês têm na vida. É isso o Bikurim permissias. as primeiras coisas que ele tem e dá para Hashem. Fala eu sei que você que está me dando. Toda essa faltura é quando uma pessoa reconhece o bem e lhe atira sobre ele mais bênçãos e bênçãos. Shabbat Shalom.